Uma enchente à altura de um verdadeiro rei nacional marcou as sermónias fúnebres de Marcelo dos Santos na Praça da Independência, no sétimo e último dia do luto nacional. Membros do governo, titulares dos órgãos de soberania, veteranos da luta de libertação nacional, entre outros, marcaram a sua presença numa sermónia que iniciou por volta das nove horas. O presidente da República chegou ao Conselho Municipal por volta das dez horas, segundo o programado, ladeado pela primeira dama Isaura News. Depois da assinatura do livro de condolências à semelhança de outras personalidades, colocaram uma coroa de flores e prestaram homenagem ao herói nacional. No seu elogio fúnebre, o chefe do Estado enalteceu as qualidades de Marcelo dos Santos, o herói nacional, um dos precursores da luta de libertação nacional. Tu, Calungano, ensinaste-nos que, enquanto houver a revolução, não há tempo para morrer. Como aceitar que a pátria moçambicana perca um dos seus mais lendários filhos? Como acreditar que perdemos hoje um cidadão íntegro, um moçambicano forjado nas tradições que engrandecem este Moçambique multicolor? Segundo o presidente da República, Marcelo dos Santos, elevava o bem comum em detenimento de interesses individuais e deu exemplo. Não queria usufruir de privilégios que não fossem direitos extensivos a todos. E isso ficou patente quando médicos recomendaram que continuassem os tratamentos em Portugal, em Cuba ou na República da África do Sul. Marcelino respondeu nos seguintes termos. Usem esse dinheiro para os que precisam mais do que eu. Há crianças que muito poderão dar a este país se tiverem a oportunidade de um tratamento fora. Ou então, mandem vir esses médicos que vocês acreditam que me podem tratar. O presidente Filipe Jacinto Nunes disse que a morte de Marcelino dos Santos acontece numa altura em que no centro-norte do país registram-se ações de desestabilização e garantiu que o país não vai vergar perante esses inimigos da paz e da independência a semelhança do que Marcelino dos Santos fez em vida. Partes num momento singular da nossa história, numa altura em que forças estranhas aos interesses dos moçambicanos procuram colocar um travão à nossa marcha, rumo à paz e à nossa emancipação econômica e social. Perante o teu corpo, Marcelino, juramos que, tal como no passado, também hoje não vacilaremos. Juramos defender com nossas vidas, cada palmo do nosso território, da nossa soberania e da nossa unidade nacional, as maiores conquistas do nosso povo. Para Roca Silva, secretário-geral da Afrilim, Marcelino dos Santos, não está a ser chorado, mas sim homenageado. Ele está sendo exaltado, não está sendo chorado. Está sendo exaltado exatamente porque ele sempre transportou Moçambique no seu coração, colocou Moçambique acima da sua própria grandeza como homem. E este tem que ser um legado a ser seguido por todos os moçambicanos, particularmente pela juventude. É preciso nós acreditarmos que podemos vencer as dificuldades de hoje e construirmos Moçambique livre de pobreza, que sempre foi a determinação do Marcelino dos Santos. Mas para isso, cada um tem que fazer a sua parte. Para o secretário-geral da Aclim, Marcelino dos Santos é uma figura que abraçou todas as frentes de desenvolvimento do país, cuja homenagem passa pela preservação da paz. O coronel da Marcelino dos Santos abraçou todas as frentes da vida desse país, desde o processo de libertação desse país, da independência, abraçou a juventude e do esporte. E nesta fase em que procuramos a todo custo a paz, penso que além do legado que ele nos deixa e temos que preservá-lo, é o sossego e a paz, porque o país precisa desenvolver-se. Para que se desenvolva, necessitamos que todos nós meritemos, todos nós trabalhemos, sobretudo da camada mais jovenilha. Os restos mortais do herói nacional Marcelino dos Santos foram depositados na cripta reservada aos heróis moçambicanos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL